Olá, boa tarde. A gente começa a previsão de hoje falando da chuva do fim de semana. A tempestade causou estragos aqui na Grande Florianópolis neste domingo por volta das 4 horas da tarde. Houve queda de árvores e alagamentos. Essas imagens foram feitas no sul da ilha. Olha só, em poucos minutos muita água ficou acumulada na rua. Já em Palhoça, na comunidade Frei Damião, uma árvore caiu e duas casas foram atingidas. Ninguém ficou ferido, mas uma das casas ficou completamente destruída. Bom, fevereiro começou com uma frente fria predominando no estado. Como a gente vê nas imagens de satélite, temos muita nebulosidade e nessas áreas em verde é onde há chance de chuva forte. Por isso, deve chover a qualquer momento aqui em Santa Catarina, com possibilidade de temporal em algumas cidades. Vamos ter ventos fortes no mar, então pequenas e médias embarcações devem tomar cuidado. Já as temperaturas ficam mais amenas. Máxima de 28 graus no oeste e no norte catarinense. E para amanhã, terça-feira, deve ser de poucas mudanças. A previsão é de muita nebulosidade, com pancadas de chuva isolada. Máxima de 21 graus em Lages e 28 em Chapecó. Bom, amanhã eu volto com mais previsão do tempo aqui no SBT Meio Dia.